Capitão, com licença do presidente da linha do Jardim do Rio de Janeiro, alto respeito, com licença do presidente do Rio de Janeiro, vamos lá! Alô, comunidade! Alô, na torcida! Cadê o Sábadoz? Logarinha em cima! Alô, tira, dá licença! Provou que o meu card está chegando o Sábadoz, hein! Provou que o meu card está chegando o Sábadoz, hein! Vamos com os outros! Ah, bem! O corpo do Sábadoz, a oportunidade! Chegou a nossa hora! Cuidado, meu filho, meu filho! Todo mundo bateando com a palma da mão! Palma da mão, Vila! Olha aí, a palma da palma da chine, Vila! Eles também são amigos de Vila e Zardim! De todos os apais que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! Olha aí, tem que dar fé! Assim, aí o que você faz! Lá! E o país só! A vida, 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 a vida! Vamos lá! É o meu card do lado! É o meu card do lado! É o meu card do lado! Música 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 Música